Renata, primeiro, obrigado pela disponibilidade de tempo e por vir aqui falar com a gente. Sinceramente, o tema foi algo que passou pela gente, né, eu ouvi falar sobre o tema um tempo atrás, não dei bola, deixei passar, falei, ah, não, isso aqui, sabe, é tanta informação, né, hoje em dia, que dependendo do dia que a informação chega, da sorte, se o dia tá mais cheio ou mais tranquilo, a gente acaba cortando ou dando mais atenção. E ainda bem que o Dove insistiu pra gente falar com você, que o tema é interessante, e aí, realmente, sentando a bunda na cadeira pra ler um pouco mais sobre o assunto, eu acho que é um dos, pra mim, pareceu um dos temas mais interessantes que tem pra falar agora, que é FedMint e a Fed, né. Agora, antes da gente começar a falar sobre o protocolo, né, que é FedMint, muita gente confunde, né, FedMint com a empresa Fed, protocolo FedMint com a empresa Fed, seria legal conhecer um pouquinho de você, contar um pouco da tua história, como você caiu pra trabalhar na Fed, ou qual que é a tua história com o Bitcoin, como você começou a tua jornada pra gente aquecer a conversa. Tá ótimo. Não, gente, brigadão pelo convite, me dá um prazer de sempre poder falar com, a gente fala Casa de Ferreira e Espeto de Pau, né, o mercado brasileiro foi o último que eu cheguei, então, assim, dá vergonha, mas é verdade, né. E eu preciso dizer, gente, eu tenho uma aflição de dar entrevista quando tem avatares, mas o Dudove é tão fofinho que tá tudo bem. Olá, que bom, que bom, ótimo, passa tranquilidade. Passou no teste. Passou no teste, é, exatamente. Que bom. Então, minha história com o Bitcoin, na verdade, tipo assim, não vem de um maximalista, eu não sou maximalista, eu não me vejo em uma pessoa maximalista, eu sou muito prática com o Bitcoin, assim. E todo dia de manhã eu acordo e pergunto, o Bitcoin ainda resolve esse problema? E até hoje eu não consegui encontrar nada que não resolva esse problema, além do Bitcoin. Então, assim, enquanto o Bitcoin for a coisa que resolve o problema, eu acredito extremamente na moeda, assim, sabe? Então, assim, eu sei porque eu venho de um lugar um pouco diferente, assim, do mundo maximalista, mas eu me considero uma pessoa mais prática porque a forma que eu fui orange field, como o pessoal diz, assim, foi do lado prático também, assim. Eu trabalhava, eu fui uma das primeiras OGs aí da Paxful, eu fui contratada para ser, criar o marketing, inicialmente latã e depois global, e a primeira coisa que eu fiz foi passar um mês em tour com o Ray na Colômbia, conhecendo as pessoas que usavam Bitcoin, traders, assim. E aí foi muito interessante porque eles me ensinaram como que Bitcoin pode ser transformador na vida das pessoas, assim. Casos de usos, assim, o cara era taxista, motorista de Uber, não conseguia fazer dinheiro e, de repente, começou a realmente criar um negócio em volta do Bitcoin. As pessoas super criativas, assim, ao redor do mundo, trazendo interessantes casos de usos, assim, ajudando pessoas ao redor do mundo. Então, eu sempre conto esse caso de um cara da Argentina que tinha um negócio de carregar celulares, carregar créditos, que basicamente você, em qualquer parte do mundo, vendia seu Bitcoin para ele e ele carregava o celular de quem você quisesse no mundo inteiro, entendeu? Então, assim... Paxful, ela, tipo, é um site para... ainda existe, né? Agora tem o Ray saiu lá, tá meio... Tá meio zicada, né? Zicado, mas é um site de coincidência de quereres. E é muito legal que você pode trocar qualquer coisa por Bitcoin lá. Exatamente, é. É de negócio entre pessoas, basicamente, né? P2P é um site para fazer o... Para encontrar, para as pessoas se encontrarem, né? Exatamente. E é um mercado que é muito... Na época que eu comecei a entrar, era muito marginalizado ainda, inclusive pela comunidade de Bitcoin, assim. Eu lembro que até os traders tinham um pouco vergonha de falar que eles faziam o P2P, porque, querendo ou não, se você tem dinheiro... Tipo assim, quando você faz um... Você especula numa exchange centralizada e tudo mais, transmite a ideia de que você tem dinheiro para usar, né? Tem dinheiro sobrando, basicamente. E esses caras, não. Esses caras ali estavam vivendo aquilo, assim. E foi animal ver essa mudança da vida das pessoas e o valor que eles davam para o Bitcoin, nesse sentido, assim, sabe? Eles eram muito agradecidos ao Bitcoin. Encontrei muita gente no Brasil, assim. E até hoje eles têm os seus negócios, assim. Então aprendi demais com eles. E aí eu vim desse lugar que era totalmente diferente, imigrante mandando dinheiro para o país de origem, sabe? E aí, depois de quatro anos, a empresa cresceu absurdamente. Eu me esbarrei com o Obi. E aí a gente, numa conversa sobre custódia, ele me perguntando quando que uma... E eu achava que as pessoas regulares iam estar interessadas em fazer custódia, guardar o seu próprio dinheiro. E dali, um tempo, ele foi em Miami e começou a apresentar o FedMint. E aí eu fiz aquele clique, assim. Porque, na minha opinião, como eu lido com os 90... Meu foco são os 95% que não adotaram o Bitcoin, e não os 5% que todo mundo fica lá brigando por eles. Eu estava buscando uma... Sempre na minha cabeça tinha essa coisa, como que eu faço o Bitcoin fácil para qualquer pessoa, assim. E aí o Fed me pareceu uma solução muito interessante, assim. E aí eu fiquei meio que cozinhando a coisa, depois de Miami, conversando com o Obi. Demorou uns seis meses, assim, para a gente, finalmente, para eu sair e, então, entrar de cabeça no Fed, que é o projeto que eu estou ajudando a empurrar, assim, a levantar dentro do mercado, globalmente. É isso, é a minha história. Então, assim, não é uma história... Sou uma libertária, eu era... Não, não vem desse lugar. Desculpa frustrar todo mundo aí. Não, pelo contrário, acho que é ainda mais interessante, porque encontrar gente que é desse mundo bitconeiro, né? Que já é bitconeiro, a gente teve vários convidados que vêm já desse mundo, né? Então, receber alguém como você, que vem de um outro lugar, com uma outra experiência, é interessante. É muito interessante. Só agrega. E, assim, não é que eu não goste de bitconeiro, eu adoro o que ele representa. É só essa perspectiva de uma coisa bem prática mesmo, assim. Eu uso bitcoin para fazer de tudo, assim, tipo, no Brasil. Eu uso bitcoin para pagar professor dos meus filhos de português, eu uso bitcoin para pagar personal trainer do Brasil, mandar dinheiro para os meus pais. É muito mais prático. Algumas vezes você ganha um dinheirinho, né? Nessa transação. Mas, para mim, é muito mais prático e mais barato que o Ester Union, por exemplo, que me cobra dinheiro, assim. Então, eu guardo bitcoin, recebo uma boa parte do bitcoin também, de salário, mas, mais que isso, eu uso bitcoin, assim, no meu cotidiano também, assim. Enfim. Você tem uma visão totalmente pragmática do bitcoin. Exatamente. Ele é útil para você. E ele acaba confirmando a nossa tese maximalista no final, porque, no final das contas, a gente quer dizer que ele incentiva as pessoas a usarem, independente se a pessoa é ideologicamente alinhada ou não com ele. E, na verdade, assim, agora, é até uma mudança de mindset também, que é, tipo, na minha opinião, se a gente quer ver o bitcoin expandir, ele tem que começar a ficar invisível. Sabe, assim, quando você usa um credit card, você não pergunta qual que é o processo, tem uma blockchain, você tem... Você usa o negócio porque é útil para você, assim. E, dali, eu acho que o processo é inverso, né? Aí, você começa a se interessar pela coisa. É tão útil para mim. Por que é útil? O que é? Então, assim, hoje em dia, e eu fui por esse caminho, porque o foco da Paxful que eu dei foi educação. E aí, a educação era, tipo, o que é blockchain? Para que serve bitcoin? Sabe? Todo... E as pessoas falavam, ah, super legal, mas o que eu faço com isso? Então, quando você faz um reverso disso, eu acho que as pessoas entendem muito mais, assim. Essa é a experiência que eu tive com o tio... o qualquer pessoa regular, assim, no mundo aí. Legal. Renata, você falou alguns nomes quando você estava contando a tua história, né? Falou OB, falou FED, falou FED Mint. Seria legal a gente entender a gente... Só para ficar claro para quem está escutando aqui, a Renata não é programadora, ela não é técnica. Então, assim, eu queria te pedir para você explicar, primeiro, o que é o FED Mint, como ele surgiu, e por que ele surgiu, que problema que ele veio resolver inicialmente, como que ele evoluiu para chegar até onde está hoje. E não de uma perspectiva técnica, não é a nossa expectativa. e, enfim, comenta qual que é a tua visão, como você enxerga essa história e a gente complementa, se a gente achar que tem alguma coisa para complementar. Super. Obrigada, gente, pela introdução aí, que eu não sou, obviamente, não sou técnica, minha função é meio que traduzir exatamente esse mundo para o mundo das pessoas que possam usá-lo, assim. Basicamente, a história do FED Mint surgiu aí há um ano atrás. O FED Mint, ele é um protocolo open source, aberto, para quem quiser desenvolver lá dentro. E a lógica disso era, hoje em dia, você tem duas formas de custódia, né? Uma é você mesmo fazer a sua custódia e, do outro lado, você faz a custódia numa, um terceiro, que, no caso, é uma exchange, um, né? Um third party aí. É um banco. E aí, a ideia do Eric, que é o inventor do FED Mint, foi, beleza, como que eu faço isso ser mais acessível para as pessoas, assim? E aí, a lógica dele foi, se eu tenho, geralmente, você tem, assim, um grupo de pessoas que sabe mais, no meio de uma comunidade. Então, se essas pessoas assumem a parte mais técnica dessa custódia, ela pode ajudar as outras pessoas a fazerem uma custódia em comunidade. A diferença disso é, um, se você tem uma custódia que você mesmo faz do seu dinheiro, geralmente é mais caro, você tem uma, uma code wallet, é mais caro para vários países, não é acessível. É quase o salário da pessoa, então ele vai pensar duas vezes, você vai comprar Bitcoin ou vai comprar um code wallet. Por outro lado, é mais técnico, é mais difícil e não é tão acessível, assim, para todo mundo, né? Por outro lado, é o ideal. Self-cost, a gente sempre fala, esse é o standard, mas a gente não tem, hoje, no Bitcoin, uma alternativa que serve minha mãe, por exemplo. e por outro lado, você tem pessoas que estão depositando a confiança nela e pessoas que não tem nenhuma conexão com elas diretamente. Então, assim, você pode deixar, você está deixando seu dinheiro com cara de cabelo encaracolado nos Estados Unidos que pode simplesmente congelar sua conta e falar, ops, desculpa aí, entendeu? Não está nem aí para você, você só fez um número na tabela, né? Exatamente. Então, ele meio que, a lógica dele é fazer um sistema que a gente chama federado, em federações, que você pega essas pessoas, então, e cada, são pessoas da própria comunidade, que de alguma forma você conhece, então, pode ser desde uma família, então, pode ser, que a gente chama de federação, a comunidade da minha família, que eu, meu irmão, meus primos, a gente decide rodar uma federação para a nossa família, ou pode ser, uma federação de uma comunidade maior, de uma cidade, e aí a gente vai ter graus de confiança e de dinheiro que você vai pôr lá dentro, assim. Então, saindo daí como alternativa em um caminho. Desculpa, o até banco, se eles conseguirem gerar confiança e credibilidade, passar standards e padrões aí, que as pessoas aceitem e queiram fazer parte daquilo. O único problema disso é que aí você também distancia de novo, assim, né? Tipo, a ideia... É possível. É possível. A ferramenta é aberta, é um protocolo que permite tanto a comunidade criar uma federação quanto a corporação, quanto o banco, quem quiser. Exatamente. Então, assim, basicamente o que é isso? É um hot wallet multisig. E cada... Sendo que cada pedacinho, cada pessoa que é o guardião desse multisig, dessa assinatura, ele guarda uma chave com ele e ele roda a federação para o resto. Então, ele tem um nó de Bitcoin rodando para ele, basicamente. E aí, com isso, você tem... Você cria essa wallet para todo mundo e aí as pessoas depositam o dinheiro através de Lightning ou OnChain. E aí, com isso, elas têm... Quando esse dinheiro entra, você tem um balanço no que a gente chama de cash, que é justamente assim, é como se você entra num parque de diversões e você coloca lá o seu dinheiro, fala, eu tenho tantos reais e agora você tem lá... Você faz o mint, você mesmo faz a assinatura desse mint, e aí isso vira o seu dinheiro dentro da federação. Então, assim, a vantagem disso que você tem é que dentro da federação é só... Você faz o balanço desse dinheiro que entrou. Então, basicamente, você não puxa demais da Lightning Network, né? Porque é só um balanço do dinheiro que entrou dentro dessa wallet compartilhada. Por outro lado, você tem um nível de proteção gigante, porque o que está por trás disso, a lógica disso, é que esses guardiões não têm acesso à informação que você... À sua informação. Então, eles não sabem quanto que você tem, quanto cada membro tem, é tudo encriptado, são assinaturas, a gente fala blind signature, né? Tudo... É como se você só manda para ele e fala, olha... Uma tradução que não é... Seria blindada, né? Blindada, cega, né? Tipo assim... Eu sei que é de cega, mas blindada também fecha, né? Exatamente. Não dá para ver o que tem do outro lado. Exatamente. Porque a lógica é, você está numa comunidade ainda pior, eu não quero saber, eu não quero que meu vizinho saiba o quanto que eu tenho de dinheiro dentro dessa federação, né? E aí, a vantagem disso também é que você tem um nível de privacidade também para fora. Então, quando você manda o dinheiro para fora da federação, vai como o dinheiro daquela wallet compartilhada. Então, eu não sei quem dentro da federação mandou o dinheiro para fora. Eu sei que aquela wallet mandou o dinheiro. Então, assim, nem a FED vai ter acesso, tem acesso a esses dados, a essas informações da federação. A gente priorizou, a prioridade disso é esse nível de segurança e privacidade para as pessoas. Não sei se eu expliquei ou compliquei um pouco. Então, a fé de mim tem esse protocolo e qualquer pessoa pode criar coisas em cima desse protocolo. É basicamente uma lógica de consenso, né? Se você tiver quatro pessoas, três quartos precisam concordar em criar, em tirar o dinheiro, botar o dinheiro como um todo, mas eles não precisam concordar com o que passa lá dentro ou o seu dinheiro fora. É só basicamente o consenso. E aí a FED é a companhia que está criando... Calma, calma. Vamos chegar na FED. Vamos chegar na FED. Ok, para aí. Não, deixa eu... É que, realmente, não acho que complico, foi ótima a explicação, é muita informação nova. para quem não leu nada sobre FED Mint, acho que pode... Ainda, talvez, uma repetição vale a pena. Então, deixa eu tentar adicionar algumas coisas ao que você falou e algumas coisas eu vou repetir também por repetição, a gente acaba aprendendo também, fixando a ideia. ou seja, pelo que dá para entender, o protocolo FED Mint, criado pelo Eric Sirian, ele, inicialmente, pelo que eu li, ele buscava usar a ferramenta do e-cash, a criptografia... Xiaomi e-cash. Xiaomi e-cash. Exato. Para dar mais privacidade às transações, privacidade e escalabilidade também, com esse método de federação. Depois que eles se juntaram com o Obi, que é esse cara que você falou, que você conheceu, que é um bitcoinheiro originalmente da Nigéria, ele tinha uma exchange lá. Não, a exchange é de Londres, CoinFlox. É de Londres, mas ele nasceu na Nigéria, né? Ele fala que foi concebido na Nigéria, mas ele nasceu... Os pais são nigerianos, mas ele nasceu na Inglaterra. Perfeito. Então, ele achou... Ou seja, o FED Mint não é direcionado, ele via o FED Mint como um protocolo que não seria direcionado para quem é o bitcoinheiro, aquele cara que já tem uma hardware wallet ou já faz um protocolo multi-sig, roda o seu node, esse não é o público para quem vai usar o FED Mint. O FED Mint é para os outros 99% que deixam em exchange ou deixam com uma pessoa de confiança, que é o que acontece muito, né? Deixam com uma outra pessoa que eles confiam mais para fazer o gerenciamento, o armazenamento dessas chaves privadas. Então, na verdade, o que eu entendo do FED Mint é que ele... Claro, agora ele está focado em bitcoin, mas ele serve como um modelo federado para guardar qualquer tipo de segredo, né? Exatamente, é. Isso é onde eu ia chegar depois, é, exatamente. Ah, beleza. Tá bom, então eu não vou falar agora e depois a gente chega lá. Não, na verdade, o Eric, a ideia inicial era dinheiro, era bitcoin, basicamente, assim. E aí, com o tempo, quando a gente começou a criar, quando o Rob e o Eric se juntaram com o Justin, que são os co-founders da empresa, inspirados por ativistas num evento do Human Rights Foundation, que queriam justamente buscar uma alternativa para eles que fosse mais privada, mais segura, eles conectaram, juntaram os pontinhos e falaram, olha, eu acho que essa solução é ideal para esse tipo de... para os outros 95%, como você disse, assim. Então, era baseado no bitcoin, só que aí, quando a gente criou, começou a testar o app que a gente está desenvolvendo ainda, está em teste ainda, as pessoas começaram a dar um retorno para a gente falando, gente, porque dentro do app você tem um chat. E aí as pessoas falaram, se você já tem um chat, você já está usando dados, então, se você tem uma lógica de consenso para o dinheiro, ou para o dado, que seja, porque o dinheiro ali dentro é dado também, você pode guardar qualquer coisa dentro dessa federação, né? E nesse formato. E aí, então, baseado nisso, a gente chegou à conclusão, tipo assim, a gente formulou que a gente estava, na verdade, criando uma nova categoria no ecossistema, assim, que é o que a gente chama de sistema operacional federado. Então, a ideia é que, no futuro, quando você tem... do mesmo jeito que você dá os seus dados para a Apple, porque você está usando lá o iOS, ou no futuro, quando você usa o Android e dá também essas informações, a ideia é que, no futuro, você escolha onde você quer deixar essas informações e você mesmo vai rodar esse sistema dentro da sua federação, dentro do seu grupo. então, assim, a ideia é que a gente vê no futuro, por exemplo, diferentes tamanhos de federações. Então, eu posso ter a minha federação da minha família, onde eu ponho mais dinheiro lá, porque sou eu, meu irmão, meus primos guardando esse dinheiro, são pessoas que eu conheço e é um grupo menor de pessoas. e também posso colocar fotos importantes, dados importantes, acessos, que eu acho importante. Do mesmo jeito, por outro lado, eu posso ter uma federação um pouco maior, que é onde eu troco o Bitcoin por dinheiro, onde eu compro mais Bitcoin, ou onde eu uso o Bitcoin entre os meus pares. Ou, por exemplo, um outro tipo de federação, que é a federação que a gente testou em Praga, que é uma federação para um festival. Então, basicamente, é uma federação que a gente chama Pop-Up, que é uma federação temporária, de um festival de música, que as pessoas só usam dinheiro lá dentro, se comunicam lá dentro por grupos, como se fosse um WhatsApp. E aí, ali, eu pego o meu dinheiro da minha federação, da minha família, jogo um pouquinho ali para eu usar de consumo. E aí, depois, quando essa federação acaba, eu posso convidar pessoas para virem para outras federações que eu faço parte, ou eu posso simplesmente ali tirar o meu dinheiro e voltar com o que sobrou para outro lugar, assim. Perfeito. Então, não sei se eu dei todo o... Sim, é o protocolo Kermessi, o protocolo Fast-A-Juny, né? Mas eu acho importante a gente voltar para o Bitcoin, porque senão a gente pode esquecer a importância do porquê o protocolo foi criado e qual a importância dele, né? Ou seja, qual o problema que eles viram, o Eric, o Justin Moon e o Obi que eles querem resolver? Qual o problema que eles querem resolver? Justamente, se a rede tiver, se as pessoas, né, tiverem 95%, 95% das pessoas tiverem os seus BTCs armazenados com um terceiro, numa exchange, perde-se todas as características já de início, já diretamente, você perde todas as características do Bitcoin, porque você não tem, em todas as exchanges, você não tem proof of reserves, você não tem como garantir que eles realmente estão, tem o colateral de Bitcoins que eles falam que tem, que eles estão, que eles têm na corretora armazenados, você, qualquer indivíduo que tem os seus Bitcoins numa corretora pode ser censurado, ou seja, querer fazer uma transação, querer trocar por Fiat ou querer enviar esses BTCs para uma carteira própria e não conseguir porque vai ser censurado, pode perder seus Bitcoins porque essa empresa, essa exchange, pode quebrar ou pode roubar, pode ser uma fraude, ou seja, além dos riscos que existem em deixar com o terceiro, você perde todas as características de incensurabilidade, etc, etc, que a gente já falou que é a exaustão no canal. Então, esse é o problema que eles querem resolver. Fala aí, João. É, que nesse caso te brinda, te brinda de leis just-positivadas e te brinda de, como é que chama? de... A federação, você está falando. É, não, a federação, no caso, você, quando você se associa a uma federação ou que você decide utilizar aquela federação para armazenar o fruto do seu, sua hora, do seu trabalho, você se junta a pessoas que você confia e que você conhece, talvez, e que você tenha uma, uma... O accountability é muito maior, porque não é só leis e discursos, coisas amplas que no final a gente sabe que demora anos e que até chegar numa conclusão. Aqui você tem pessoas da sua comunidade, tipo, a... Como é que chama? A... O contrato social é real, não é um contrato social fictício. O contrato social é real, você realmente está decidindo colocar sua confiança naquele... Naquela federação. Com um bônus, né? Com um bônus grande e fundamental que é... Ou seja, como... Como... Como não deixar com terceiros nem ter o peso de fazer... E a complicação, né? De fazer autocustódia, Chegar nesse meu termo, ou seja, eu deixo com terceiro, mas ele não tem acesso a... Ele não tem como transferir, né? Nenhum dos meus BTCs. Ele não sabe quantos BTCs eu tenho e ele não sabe quantos BTCs eu transferi, pra quem eu transferi, quando eu transferi. Ou seja, isso é uma peça fundamental que é resolvida com o e-cash dentro do FedMint, que sem isso não... Claro, ficaria complicado, né? Ou seja, não é só você ter a possibilidade de ter um grupo de intermediários fazendo essa custódia, mas que esses intermediários não possam ter acesso aos BTCs nem às suas informações. Isso é uma peça uma peça fundamental. E facilitem a... a... a problemática de você não ter que se preocupar tanto, ou ter maior facilidade do backup das suas chaves privadas, porque nesse caso com a federação, né? Esse grupo de pessoas da federação que você confia, que você conhece, que você tem um grau de proximidade, se você perde a tua chave privada, e aí talvez a Renata pode falar um pouco mais de como funciona o processo no FED, que FED é o aplicativo, a empresa que foi criada em cima desse protocolo aberto. Qualquer um pode usar o FED Mint, é um protocolo aberto, open source, você pode criar o que você quiser. Inclusive a gente quer que mais gente crie sobre isso, assim, a gente não quer ser os únicos. É uma implementação, né? É uma implementação em FED Mint. É a primeira, na verdade, foi a primeira, mas foi Flutterware que eles criaram, mas foi um teste, assim. Mas, assim, como companhia, como comercial, é a primeira. Mas conta um pouco, só para ficar um pouco mais claro, exemplifica como seria no caso de... O backup? Se eu perco a minha chave privada, como funciona essa recuperação do backup, para entender um pouco mais das vantagens desse modelo de federação. É, na verdade, aí a gente criou, pelo menos pelo FED, pelo app, você vai ter dois tipos de backup. nesse caso de recuperação. Você tem um que é com as seed phrases, com as frases sementes, com as doze frases, continua sendo, mas são as doze frases do seu pedacinho de carteira dentro daquela federação, basicamente. Você não tem acesso ao todo, né? E aí tem uma outra alternativa que a gente chama de social recovery, que a ideia é que, como a gente tem esses guardiões das chaves, de toda a federação, você grava um vídeo de backup, esse vídeo ele é encriptado, você guarda onde você quiser, então você pode mandar para alguém, você guarda em vários lugares. Se caso você perder o acesso, você pega esse vídeo e aí você manda para os guardiões dessa federação. Aí cada federação vai ter a sua regulamentação interna, autônoma, né? Então pode ser que seja assim, olha, para eu verificar se você é você mesmo, você tem que me mandar o vídeo e a gente faz uma sessão de zoom para eu ver se você é você. Ou a gente tem que se encontrar. Ou a minha família, eu sei que vai ser eles mesmo, então não precisa disso. Só que aí a ideia é que cada um desses guardiões, eles vão ter acesso, eles vão ter um, eles têm um warning falando, olha, a Renata quer ter acesso, esse aqui é o vídeo dela. Você abre, vê meu vídeo falando fed, fala a Renata é a Renata mesmo, você autoriza. E aí num grupo, como eu disse, o consenso é de três quartos, basicamente, se são quatro pessoas, se três guardiões verificam que eu sou eu, eles restabelecem automaticamente o meu acesso. Então você pode fazer os dois, por exemplo, em caso de que você queira ter um extra, uma precaução maior, assim. Mas isso, por exemplo, para minha mãe funcionaria muito mais do que escrever doze frases, por exemplo, entendeu? Algumas federações, obviamente, isso não vai ser muito possível, não vai ser muito lógico, mas te permite essa possibilidade também, nesse sentido. Cada vez mais esse tipo de verificação por vídeo, falando palavra, vai ficar mais difícil, com as técnicas de reprodução, de imagem facial e voz. Mas o vídeo é só uma parte. É um hash. É, exatamente. Ele é um hash do fed, assim, então, tipo, não é qualquer vídeo que eu gravo e eu altero, assim, sabe? Tipo, você tem que, ele está associado, ele é um encrypted hash que tem que ser, que é só lido pelo fed e é guardado por você, assim. Não, e a tua federação pode, como ela disse, a tua federação pode escolher que a etapa final de verificação para a recuperação de backup seja um encontro pessoal ou seja uma chamada de vídeo por qualquer outra aplicação, entendeu? Que aí já é um pouco mais difícil de alterar. É, o que a gente fala é assim, e não é a coisa mais perfeita do mundo, a gente não vai ter, o perfeito é o self-custody e ainda assim tem níveis, né, porque, por exemplo, eu vou ter que compartilhar com o meu marido, né, a chave, se eu morrer, o que vai acontecer, né? Mas pode ser também que aí eu divorcio dele e ele tenha acesso a minhas chaves, sabe? Tipo, até o self-custody é meio que, meio difícil de você administrar, assim, eu acho que eu conheço, de bitcoiners que eu conheço, o que faz, assim, 1% realmente faz o self-custody a todo custo, que é tipo assim, não vou contar para ninguém quais são as minhas chaves, porque são minhas, assim, o resto são alternativas que a gente vai buscando, assim, nesse sentido, né? Ô Renata, falando de nem tudo é perfeito, né, e sempre tem trade-offs para serem feitos quando se escolhe um protocolo e se desenha uma aplicação também, uma das questões, né, com relação ao FedMint é que você não tem auditabilidade, a partir do momento que você não tem mineração e não tem blocos sendo minerados e verificação, ninguém roda um no, só os, esses quatro, cinco, os federados, né, quem faz parte é quem está guardando essas chaves e quem está rodando os nodes é que... Os guardiões da chave os guardiões da chave é que sabem quantos e-cashs, né, foram mintados, foram criados, como é que você vê essa questão da auditabilidade também, que é um ponto, é um pilar também do Bitcoin, né, a escassez e a auditabilidade da rede. É, na verdade tem até gente tentando resolver esse problema, né, tipo, inicialmente o Eric tem pensado em algumas possibilidades em volta disso, o Kali recentemente do Cachu também tem pensado em como você faz, mas todas as alternativas nesse sistema de cash ainda não são perfeitas, assim, e por isso mesmo o trade-off disso é, você tem que saber onde você está se metendo, né, tipo assim, você tem que ter cuidado em qual comunidade você vai entrar, assim, basicamente. Realmente, você tem toda razão, tipo assim, não tem uma forma de auditar, inclusive nem a FED pode auditar, porque essa é a lógica de ser privado, né, exatamente, assim, todas as alternativas de todo mundo, exatamente, todas as alternativas que a gente tem hoje em dia de auditoria estão relacionadas a uma certa perda de privacidade também, assim, né, então aí você vai, tem que medir exatamente, tipo, nesse sentido, o quanto que você quer perder para ganhar em privacidade nesse sentido, assim, não é perfeito, concordo completamente, se perde a auditabilidade, mas se ganha privacidade, escalabilidade e facilidade de autocustódia, né, tem um upside, tem um ganho grande, muito grande, em privacidade, escalabilidade e autocustódia, e tem uma perda aí em auditabilidade que pode ser tratada de maneira equilibrada, ou seja, você escolhe também quanto você coloca na federação, né, você pode distribuir em federações que você confia, dependendo do grau, o grau de confiança que você tem em cada uma, ou quanto você quer colocar em cada uma, enfim, e cada um pode escolher como quer fazer a custódia dos BTCs. Sua necessidade, né, dentro daquela federação, você precisa fazer negócio com alguém ali naquela federação e você vai começar um contrato fixo com aquele fornecedor. Isso não, porque as federações se comunicam, até onde eu entendo, por Lightning, então tanto faz a federação que você... Ah, a escolha da federação... O custo é marginal até que é constante e grande, de repente vai dar a pena abrir uma outra conta numa outra federação. Não sei. Na sensação que a gente tem do que vai provavelmente acontecer, assim, que em algum momento essas federações crescem demais, elas automaticamente vão descentralizar de novo, assim, sabe? Porque justamente o nível de confiança é tão maior, é tão menor, desculpa, que aí você vai acabar criando outras federações vindas dessa comunidade para poder ter mais confiança de novo, assim. É engraçado porque, assim, pelo meu background, a gente fala, né, tipo, qual é a maior, o maior exchange hoje em dia do mundo é WhatsApp e Telegram, né? Não é Binance, não é... Então, assim, as pessoas já estão acostumadas a fazerem isso em grupos, né? Não sei se a gente vai ter federações de traders, não estou aqui para dizer isso, assim, inclusive pelo nível de confiança que você vai ter. Mas eu faço parte de várias comunidades de traders pelo mundo e tem algumas que são mais fechadas e essas fechadas têm um nível de confiança enorme, porque o cara sabe que se ele passar alguém para trás ali, ele está fora da federação. Desculpa, do grupo. Perdeu acesso aos sinais. Exatamente. Sinais as baleias. Ele totalmente perde acesso do grupo, assim. Então, você tem esses níveis que vão surgir aí entre as pessoas que eu acho que vão ser meio que reproduzir dentro dessas federações também, assim. Eu vejo um pouco isso acontecendo. Então, nesse caso, outra vez, as pessoas já estão habituadas um pouco dentro do nosso ecossistema e até, tipo assim, em outros lugares, juntarem para juntar dinheiro ou confiarem em grupo nos outros, assim, ou para fazerem negócio. Eu acho que a transição aqui é para um universo um pouco mais seguro, né? Porque você não está ali vulnerável no sentido de exposição no WhatsApp, numa exchange. E, por outro lado, também tem esse nível de privacidade, assim. Porque dentro de uma federação, você pode ter chats e aí você pode ter subgrupos que você só convida as pessoas que te interessam a fazer parte desse subgrupo dentro dessa federação. Como no WhatsApp, você não sabe quantos subgrupos existem ali dentro, Quantos grupos. Então, isso também adiciona... O nível de privacidade que a gente está querendo buscar com isso é muito grande, assim. É engraçado que, contando um pouco de background nosso, backstage, né? Do que está acontecendo, assim, a gente tem pensado, assim, como que a gente vai medir os resultados da fed, né? Porque a gente não pede telefone, não pede e-mail, não pede nada. Tipo, a gente não tem informação do uso do usuário, quanto que ele compra, quanto que ele vende. E aí, assim, a gente já está assumindo que algumas informações a gente não vai conseguir dar para as pessoas, assim. E está tudo bem, né? Porque a nossa prioridade é o bulletproof. É permitir que as pessoas tenham essa privacidade mesmo. O que vocês conseguem? Fala aí, Alan. O que é? Desculpa, eu queria saber o que vocês conseguem. É, qual é o modelo de negócio? Qual é a... Não, o modelo de negócio você, inicialmente, a gente não está implementando já no teste, mas o que foi pensado é nas transações, uma quantia muito mínima de valor, de tarifa, porque a ideia que as pessoas usem, a gente vai ganhar muito mais na quantidade do que numa transação só. E... Eu esqueci a outra pergunta. Você me perguntou um modelo, mas tinha uma outra coisa que eu estava falando. Qual é o... Ah, o que eu consigo medir? O que a gente consegue? A gente ainda está estudando isso, mas atualmente a gente consegue medir downloads, por exemplo, mas isso não quer dizer que a pessoa... Os meninos conseguem saber se o usuário criou uma conta, né? Tipo, mais um. Eu não sei quem é esse usuário, não sei o que ele fez, mas eu sei que tem mais um ali, assim. E as saídas, o flow, né? Tipo, para Lightning ou para OnChain, nesse caso também, de alguma forma, alguma informação pode ser medida. Mas, como eu te disse, eu não sei quem dentro da federação fez aquela movimentação. Então, por exemplo, eu posso ver um flow de, sei lá, R$100, mas eu não sei se foram 10 pessoas fazendo transações de R$10, ou se são um grande usuário fazendo uma transação de R$100. Ela tem acesso à compensação, não tem acesso à informação. Exatamente, é. E está tudo bem. A gente está ainda descobrindo formas que a gente pode conseguir ter mais informações. A gente está exatamente nesse momento fazendo isso, mas a nossa prioridade é Bulletproof. A gente falou algumas vezes que a FedMint resolve a questão da escalabilidade, né? E acho que a pergunta que seria bom responder um pouco seria, poxa, mas já não tem Lightning para resolver a escalabilidade? Por que agora estão falando de uma outra camada? Ou seja, não estava resolvido isso? Não sei se você consegue dar uma perspectiva sua e se o Dov quiser complementar também com alguma coisa sobre as limitações da Lightning para resolver o onboarding de número de usuários no Bitcoin hoje em dia. Eu acho que tem, a gente tem um monte de pontos ainda a resolver com a Lightning. Um é o número de Lightning Gateways que a gente tem disponível no mundo hoje em dia. Tipo assim, não suporta. Se todo mundo do mundo quiser usar Lightning, já está ferrado, entendeu? Basicamente, assim. E tem essa capacidade de fazer, de transação, de segurar um volume alto de transação entre pessoas, esses nós, né? Por outro lado, também a gente tem outras coisas que a gente está tentando resolver dentro do Bitcoin, que é em termos de fees, né? Tipo assim, como que a gente faz as tarifas também. A Lightning já reduz o valor da tarifa, mas ainda é um valor muito dependente de cada gateway e muitas vezes esse valor não é concebível em grande escala, em grande movimento, grande fluxo de dinheiro que você possa fazer, assim. No caso do Fed, o que a gente tenta fazer nesse sentido é porque enquanto a transação está em e-cash, você não está usando a Lightning Network, né? Então, enquanto eu estou com o comerci... Se vocês estão na minha federação e a gente está usando dinheiro entre a gente... Dentro da sua federação. Exatamente, é. Se a gente tem a nossa federação de bitcoineiros e aí, assim, a gente tem, sei lá, eu tenho 10 o Dove tem 20, né? A gente está lá trocando entre a gente, então isso só reflete em balanço. E eu quero deixar muito claro, o e-cash não é um token. Ele é basicamente um balanço em bitcoin que eu tenho dentro da federação, assim, que é assinado, né? Então, eu minto isso e cada vez que eu mando para alguém o que eu tinha antes, que estava lá essa assinatura validando o que eu tinha antes, é rasgada, é eliminada e é criada uma outra para legitimar a minha transação que eu fiz com o Dove, assim. Então, enquanto a gente está ali dentro, a gente pode fazer múltiplas transações, a gente pode de um valor muito menor, então a gente não puxa demais da lightning nesse sentido, né? Por isso que a gente diz que é escalar, que ajuda na escalabilidade do bitcoin nesse sentido também, assim, porque ali dentro você consegue não esgotar, não puxar demais a blockchain e também a lightning nesse sentido também, assim. Não sei, não sei se é o que você está procurando de resposta. Dove, você quer falar alguma coisa? Adicionar alguma coisa nisso? É uma terceira camada, né? O FedMint é uma terceira camada que vem aí, traz, né? Esse método, esse Xiaomi e Cash aí do David Chalm, que é já comprovado, já foi até utilizado por vários anos, utilizando o dólar como backing, né? como a moeda para fazer, como é que chama? O settlement, ou seja, final entre as partes e trazido para cima do bitcoin agora. A gente usar o bitcoin ao invés de dólares é um experimento aí muito interessante, ou seja, tem tudo para dar certo, uma tecnologia comprovada, ou seja, do ponto de vista da, né, como é que chama? Do e-cash em si, né? Não é algo novo, é velho, é bem velho, né? Tem muitos anos, então é, e já teve, só foi, o ponto de falha do e-cash naquele momento foi o dólar, foi o David Chalm, foi a empresa que eles foram... Foi a ambição do David Chalm, na verdade. de certa forma, não tinha o bitcoin, né? Não existia uma ferramenta como o bitcoin para resolver, né, esse problema, um problema, sei lá, ele deveria, talvez, deveria... O ponto de falha não era a necessidade de ter que confiar e do poder que os bancos tinham nesse sistema, do... Também, claro. A centralização dos bancos. É, ele tinha que... O David Chalm dependia do banco, né, da conta do banco, ele não era um banco, né? Ou de... Enfim, ou era uma instituição financeira igual, está dependente, está no sistema financeiro, aí, regulamentado, que é só uma canetada, derrubaram aí o e-cash. Tem uma história de fundo também aí, né, que é, inicialmente, acho que foi a primeira grande oportunidade do e-cash, foi quando atualmente, os bancos ofereceram uma proposta para o David Chalm, e ele não... Ele achou que era muito pouco para ter o sistema de... Para implementar o sistema de... 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 De cash. Mas também aí... Mas tinha interesse, né? Não tinha interesse, porque era... A objetiva era dar privacidade às transações entre indivíduos, né? Não tem interesse em que... Não havia interesse e não há interesse em que existisse... Mas houve essa proposta e aí ele achou que era muito baixo o valor e aí acabou o que poderia ter sido o e-cash padrão para todo mundo usar, acabou virando os cartões de crédito. Será que ia ser padrão? Não sei se ia pegar. Não sei. É, não sei. É a história que contam, né? Sobre isso, assim. E aí é interessante... Eu não sei se é lenda também, desculpa só, porque também entra nessa... Isso aí que parece que na primeira versão do Windows, ou o Windows 95... Exatamente, é. Colocaram o e-cash, tinha e-cash lá e também um esquema assim... Acho que o Bill Gates... Ele não gostou quanto o Bill Gates queria pagar pelo... Para ter o e-cash lá. Não gostou do esquema, né? Que o Bill Gates deve ter oferecido, né? 50-50. Deve ter uns... Na verdade, 80-20, né? Deve ter assim... Uma coisa assim, né? É, o que ele fala... Ele cria estrelas, né? Na cabeça dele. E aí... E aí... Enfim... Fala, fala. Não, o que eu ia falar é que o que se fala agora... E aí a gente... Aí vou pular para outro lugar aqui. Vocês me trazem de volta, assim. É que agora seria a nova oportunidade, assim, para o Bitcoin e para o... Está surgindo essa nova oportunidade de se expandir massivamente, que é com o esquema do AI, né? Porque hoje em dia você não tem uma alternativa que possa oferecer essa possibilidade de dinheiro global para os agentes de AI no mundo, assim. Então, existem diferentes problemas hoje em dia que o Bitcoin pode oferecer soma solução dentro do AI que não existe outra moeda que poderia oferecer, ou outra alternativa de pagamento, assim. Simples coisas, por exemplo, o Chapitipi T4 você só pode pagar com cartão de crédito. Então, com isso, você exclui pelo menos uns 70% do mundo inteiro para usar o Chapitipi T4. Os agentes de AI, por exemplo, eles não... A gente chama de agente... Basicamente, o AI, você tem um nível... A gente chama de agente digital, né? Que é, tipo assim, ele fala ah, eu consigo responder... Vou te cobrar tanto para responder essa pergunta, né? E aí, se eu não consigo responder, eu vou buscar outra alternativa. Então, essas pessoas que gerenciam esses agentes hoje em dia, elas estão tendo muito problema com cashback, porque está baseado no sistema de cartão de crédito. Então, a pessoa usa, usa, usa o AI, depois fala ah, não, não, não usei isso aqui. E aí, as pessoas que gerenciam... Eu não estou satisfeito, tem lei de produção ao consumidor, coisa... E aí, o Bitcoin seria essa nova alternativa massiva para esse ecossistema, assim, né? Então, a gente teve vários momentos em que você teve uma oportunidade de ter algo privado, digital, uma moeda... Vários momentos, não, específicos momentos no mundo. E a gente vê também, assim, que esse momento está chegando aí com o AI também, assim. Forma de pagamento, basicamente, inicialmente, com isso, assim. Eu estou indo com isso, assim, para mostrar que você vai nos fluxos, assim, que se você não entrar na onda e mostrar o valor disso, a gente acaba perdendo a oportunidade, né? Daquela moeda. Você quis dizer que o mercado, ele, de entrega de produtos digitais, ele é baseado num problema de chargeback, porque as pessoas ligam para a administradora do cartão e dizem que elas não estão satisfeitas. Não fizeram. Esse é um dos problemas. Eles simplesmente tiram o pagamento do fornecedor e isso é um problema que pode ser resolvido pelo Bitcoin. É, tem várias situações. Tem, por exemplo, agentes de AI. O AI, por exemplo, o que ele faz, ele fala assim, olha, isso eu consigo responder. Essa parte que eu não consigo, eu vou ter que pedir ajuda para um humano, assim. Então, esses gerenciadores de agentes, eles podem chegar num... Eles estão estudando, eles estão criando aplicações que vão fazer isso, assim, né? Então, esse agente... Hoje em dia, eles não conseguem multiplicar isso porque eles não conseguem pagar essas pessoas que vão complementar a resposta. Porque é um cara lá na Filipina, como é que você vai fazer... Como você vai conseguir pagar pessoas no mundo inteiro com diferentes bancos, sabe? Tipos de bancos, tipos de métodos de pagamento, assim. Melhor é... Lightning. Semana em cinco segundos para a pessoa. Irreversível, né? Tipo assim. E, eventualmente, os agentes de AI, né? Sozinhos, vão chegar à conclusão de que é mais lógico fazer uma federação entre eles, né? Aí você vem... Para economizar. Para economizar, tá? No nosso caso, assim, um dos pontos que a gente vê é justamente, assim, a custódia dessas informações e do dinheiro que você está administrando, assim, né? Então, ao invés de você deixar exposto esse dinheiro ali que está rodando, você pode, por exemplo, criar uma federação e ter um sistema, um módulo que é um AI que só serve àquela federação, por exemplo. E aí, então, esse AI pode rodar lá dentro da federação sem precisar de expor as pessoas da federação à informação fora dela, assim, por exemplo. Isso é uma coisa interessante de dizer, assim, a lógica do sistema operacional federado é que a gente precisa que todo o ecossistema do Bitcoin também vença para poder fazer isso acontecer, assim. Então, a ideia do FedMint é que você tem o FedMint, você pode criar módulos para o FedMint. Então, por exemplo, quando você usa Lightning ou chat sobre o FedMint, isso é um módulo que foi desenvolvido para o FedMint. Tem um, por exemplo, que foi criado no Hackathon que a gente fez para criar estabilidade para o Bitcoin. Então, basicamente, a ideia deles é, chama-se Ability Pool. Um grupo de pessoas nesse sistema federado garante que, faz um short daquele dinheiro e garante para o resto da federação que aquele dinheiro que eles depositaram ali vai ser mantido dentro da federação. assim. Então, você tem esses módulos que podem ser criados para o FedMint e você tem módulos que podem ser criados para federações ou conectados com federações. Então, você tem, por exemplo, qualquer aplicativo WebLen que usa WebLen, ele pode ser automaticamente integrado com o Fed. Então, sua wallet, a experiência disso é tipo o dinheiro da sua wallet vai direto para aquele app. Você não tem que gerar uma invoice, para poder pagar, fazer o processo de pagamento, nada assim. A gente tem, por exemplo, Stack News, sei lá, BitRefill, eles já usam o sistema de WebLen. Então, basicamente, você pode conectar esses apps que estão dentro da federação para poder, justamente, fazer essa integração com os apps deles e as pessoas podem criar módulos para as federações. Então, por exemplo, uma das necessidades das federações, das comunidades que a gente tem falado, era, ok, a gente quer um sistema para guardar dinheiro juntos, mas aí a gente quer, no Brasil, não sei se ainda se faz isso, mas a gente tinha aquelas correntes que eram grupos de amigos, eles se juntam e esse mês a pessoa leva todo o dinheiro assim, né, do que a gente juntou. Aí no outro mês todo mundo põe dinheiro junto de novo. algumas comunidades eles querem fazer isso, mas eles querem um sistema automatizado que na hora que eu for tirar o dinheiro os membros da comunidade têm que aceitar que esse dinheiro seja retirado. Então, é um módulo que qualquer desenvolvedor pode se interessar em criar como um web app assim, integrado e oferecido para essas federações. então a gente está abrindo a nossa ideia que assim como você tem a Apple Store que se faz um download de um monte de apps para usar dentro do seu celular, a ideia é que você também tenha um monte de opções dentro do nosso ecossistema para usar com Bitcoin assim. Então, hoje em dia a ideia é que qualquer app que você acha que faz sentido para a sua geração possa entrar, para a sua federação possa entrar ali assim. Então, não é diferentemente do que você vê hoje no nosso ecossistema que é uma coisa muito minha exchange, minha wallet, a ideia é que a gente precisa que mais gente se junte como ecossistema para poder a gente ganhar fazendo Bitcoin ganhando também, mas todo mundo ganhando nesse sentido também. Joguei um monte de informação aqui, né, gente? Quando que a gente vai poder usar isso? Calma, calma, antes... Ok. Tá, tá, desculpa. Fiquei curioso agora. Pode responder o quando, mas deixa eu adicionar só uma pergunta, e desculpa trazer um tema chato aqui para a conversa, mas... Pode trazer. Quando a gente fala em... uma federação formada por indivíduos que vão ter uma custódia compartilhada das chaves de outros indivíduos, do dinheiro de outros indivíduos, e que vão fazer transferências entre as pessoas dessa federação e também interfederação, para outras federações. E também para fora, porque é um wallet, né? Então você pode jogar para cada... fora do ecossistema. E que possivelmente vão ficar com uma porcentagem, mesmo que mínima, dessas... uma porcentagem de cada transação que é realizada. Quais são os riscos regulatórios para cima dessas pessoas que se colocarem à frente para formar essas federações? A lógica disso é que é basicamente você... é a mesma lógica de você ter... Como a gente vê isso, né? Regulamentado. A gente vê... É como você guardar o seu próprio dinheiro, né? Tipo assim, como que você regulamenta o dinheiro de uma comunidade ou o dinheiro de... Sei lá, de uma associação ou de uma família. Tipo assim, é muito mais difícil você impor isso sobre os guardiões, basicamente, né? Porque eles... Na verdade, o que acontece aqui é que eles estão guardando o dinheiro como... Que é da própria comunidade como comunidade, né? Então, assim, é basicamente você querer regulamentar, sei lá, o dinheiro da minha família, basicamente. Falasse comigo assim, olha, o dinheiro que eu dou para os meus filhos, agora o governo vai querer dar uma olhada aí no que você dá de... Eles estão querendo, viu? Esse negócio da Globo aí, da Larissa Manoela, o caramba, tem... Justo agora tem um tema aí sobre exatamente isso, entrar no dinheiro na discussão da família sobre o dinheiro. Enfim, no caso é um... Enfim, é um caso à parte, muito atípico, não é o normal das famílias brasileiras, mas, de repente, cria um precedente que pode entrar também nas pequenas famílias, em qualquer relação aí. O que é uma maluquice, né? Tipo assim, você começar a controlar... É isso, a finança familiar, né? O sujeito, assim, né? Mas, assim, por exemplo, em corporações. Então, vamos supor, se é uma empresa, eu quero ter uma federação para pagar empregados ou contratantes que eu tenho ao redor do mundo, porque eu não confio nos bancos locais para pagar esses caras, né? Então, nesse caso, funciona basicamente como se fosse um Amex. Sabe o cartão de crédito corporativo que você tem da empresa? Então, basicamente, ali é a empresa guardando o dinheiro dela e aquele dinheiro que é enviado para o funcionário é basicamente o dinheiro da empresa sendo usado ali, sendo transmitido para o funcionário, assim, para diferentes usos, assim. Então, assim, vai variar por federação, mas, de modo geral, é mais difícil você... Eu nunca falo impossível, mas é mais difícil você impor uma regulamentação sobre os guardiões, por exemplo, assim. Porque você está entrando no nível mais pessoal de self-custody, sabe? Tipo assim, como que você vai dizer para o cara... Especialmente porque ele não faz isso sozinho, né? Então, eu não posso dizer que... Sei lá, se na Federação dos Bitcoineiros que o Dove é responsável por todo o dinheiro de todo mundo, assim. Ele não está comercializando dinheiro. Uma das recomendações que a gente vai fazer para essas comunidades é que os guardiões não cobrem para terem essa federação. Então, nesse sentido, fica muito mais claro que é um desejo de guardar dinheiro juntos e não de monetizar sobre... ou criar uma empresa sobre o valor sobre essas comunidades. Porque a ideia disso é diferente de monetizar a ação mesmo, é guardar junto mesmo. Não sei. Faz sentido? Não sei se eu te respondi. Até faz, mas como é que você garante que essas regras serão cumpridas? A Multisig... Eu não posso garantir. Digamos que são cinco federados. Os cinco têm que concordar para que alguma coisa aconteça ou qual é? É três e cinco? Ou é definida? É decidido no... Tipo assim, a parte do consenso é como eu falei, três quartos precisam concordar para movimentar o dinheiro como um todo. E concordar significa... E é o quê? Ele tem que ir lá ativamente movimentar? Qual é a... Eles têm que... Porque essa é uma pergunta que a gente tem sempre. Ah, mas os guardiões não podem roubar o dinheiro da comunidade? Podem. Se tiver com o Lula, podem. Se todos ou três quartos. Três quartos, exatamente. Por isso que é uma terceirização de confiança que não é que você deixa com alguém que você não conhece, né? Você tem um nível de confiança. Não sei. É que eu estou pensando. Mas poderiam. É que às vezes, sim, tem um nível, mas que às vezes quanto mais adversário, é mais... Se estão todas apontando a arma um para a cabeça do outro, é mais difícil de você conseguir três quartos de colaboração para... Entendeu? Às vezes é até um pouco... Como é que chama? É como eu que imaginei. É como entre esses agentes de AI. Eles têm interesse. Cada um tem o seu interesse, mas também eles estão meio que... Ou seja, essas entidades, né? Não é AI de verdade. Estou falando da Open AI e a outra empresa, as quatro, cinco empresas que estão gastando muito Bitcoin entre elas. Aí vão economizar com isso. Então elas têm... Elas não são necessárias... Elas são concorrentes, né? De certa forma, mas também tem uma certa simbiose aí, né? Enfim. Isso talvez... Enfim, já era uma federação interessante também, mesmo não sendo melhores amigos, né? Não sendo super conhecidos e super se confiando. Mas só respondendo nessa história, assim, os guardiões, eles não precisam legitimar, assinar tudo. Tipo assim, ah, eu mandei dinheiro para você. Aí eles têm que ver lá e aceitar que houve uma transação. É só em atividades que envolvam a federação como um todo. Então, por exemplo, te ajudar a recuperar o seu acesso, ou se eles quiserem, como a gente disse, eles têm que se juntar a três quartos deles para concordar que eles vão tirar o dinheiro todo da comunidade. Por outro lado, estou pensando aqui o que mais que pode ser. E você pode ter esses módulos que aí você usa o consenso, a lógica de consenso da federação, então três quartos, para poder, por exemplo, sei lá, eu fazer um contrato entre as pessoas ou diferentes ações que você quer dentro da sua federação. Então você pode criar o que a gente está chamando de módulos, que é esses módulos que podem vir agora baseado nisso. Tipo, que eu preciso que esses guardiões se concordem para que determinada ação aconteça. Mas inicialmente é recuperação e se não for pelas 12 palavras, 12 sementes e basicamente para criar a federação e para tirar o dinheiro todo, basicamente, se isso é uma intenção. O resto está bindado e criptografado e os nodes dos federados estão concordando o que é válido criptograficamente, não o que é subjetivamente válido. que alguém assinou com uma chave e não uma ponta. É, quando eu digo isso é exatamente, é validação, essa concordação é bem da parte digital. Esse nível não tem essa... Não dá para mexer. Eles não conseguem criar transações... Ou seja, eles não conseguem criar transações raras, né, lá dentro. Bom, talvez com conluio, sim, mas sem conluio, não. E se tiver conluio, acho que o melhor é sacar tudo, né? Exatamente, é. Ou seja, se ele já conseguiu chegar nesse nível ao invés de ficar fazendo joguinho dentro da rede. E aí, assim, só para um dado que eu acho que, assim, a gente tem muito o nó como um hardware, né, tipo assim, como a lógica do hardware, então dá a sensação que todo mundo tem que comprar um Umbrella, um Raspberry Pi, ou algo como isso, mas também pode ser feita pela nuvem, assim. Então eu posso pegar diferentes, por exemplo, eu rodo o meu node, sei lá, na Amazon, você roda em outro lugar, outra pessoa roda em outro lugar, assim. E isso foi pensado especialmente por lugares em que você tem um nível muito alto de queda de energia, então como que você faz essa federação continuar rodando, e a gente pode fazer, inclusive, a combinação dos dois, né, tipo, você pode ter físico, outra pessoa pode ter na nuvem, por exemplo, assim. Então a ideia é que seja bem flexível, mas por outro lado, isso também abre a oportunidade para a gente de, que eu que estou aqui em Vancouver, e vocês que estão, cada um que está em uma parte do mundo, possa ser um guardião para pessoas que estão no Brasil, né, para algumas situações onde você quer um nível mais alto de proteção das pessoas que estão cuidando da chave, e, de novo, privacidade dessas pessoas, você tem um nível extra de proteção também, assim. Mas, de novo, a gente não vai ter controle, a gente vai, a ideia é que a gente recomende coisas, a fed não vai custodiar nada, tipo, a gente não vai ter a custódia de ninguém, é basicamente, esse é um instrumento, fique à vontade para usar, sim, né? E aí, use nosso app, senão vocês podem usar o open source. Exatamente. E aí você tem a open source, a fed não é a open source, o app, mas o protocolo está aberto ali também para todo mundo que quiser explorar, fazer outras atividades, criar outros projetos também. Renato, e voltando para a pergunta do Alan, quando que, se a gente quiser, por exemplo, testar, né? A gente montar a federação dos bitcoinheiros para testar mesmo e ver como é que funciona na prática, quando que isso vai ser possível? Então, atualmente a gente tem o Alpha, a versão Alpha, que é com o Signet, né? Então, basicamente, só para o pessoal brincar e ver como que o app funciona, assim. A gente já está começando, a gente tem uma waiting list gigante, assim, de comunidades. No ano passado, só como curiosidade, o ano passado, a gente abriu para comunidades de bitcoin que tivessem interesse em ser beta para a gente, assim. Um post no Twitter. E a gente pensou que ia vir, assim, sei lá, quatro pessoas e vieram 120 comunidades ao redor do mundo interessadas em fazer o teste, assim. E aí, foi uma dor de cabeça, assim, né? Porque essa é a diferença. Enquanto você tem... Quando você desenvolve um app, é muito mais fácil, né? Mas como a gente está desenvolvendo o protocolo, não somente a gente, mas contribuidores, né? Mas a gente tem duas coisas importantes sendo desenvolvidas nesse exato momento. Um é o protocolo e outro é o app. Então, pode ser que o app está pronto, mas o protocolo ainda está ali ficando redondo, assim. Eu brinco que é como se você desenvolvesse o Google e a internet ao mesmo tempo, assim, né? É complicado você conseguir gerenciar os dois, assim. Então, a gente já fez alguns betas e isso é interessante ressaltar, assim, porque o primeiro beta que foi feito foi, tipo assim, a primeira coisa que a gente quis expor era gente comum que não tem contato com o Bitcoin ou que tem muito pouco contato e que usa, assim, com nível de literatura com nível de alfabetização muito baixo diferentes níveis idades e com pouco acesso a esses high-end aparelhos aparelhos celulares smartphones, assim. Então, o primeiro teste a gente foi na Guatemala com o Guatemala Lake aí dali a gente aprendeu muito foi para a África eu fui para a África do Sul e foi muito legal isso, assim, que as crianças usavam, tipo, uns celulares, assim, muito baratos, tipo, 20 dólares cada celular peguei, tipo, uns 10 daquele mandei para o grupo de produtos para o nosso time de produtos cruzei a fronteira como se fosse uma comerciante legal de celular basicamente então a gente primeira exposição foi o app e o protocolo eles estão funcionando para esse nível extremo de conhecimento e de hardware então esse era o primeiro aí o segundo teste que a gente fez foi com o Alpha que é esse que está aí disponível que é basicamente as pessoas para testar com mais gente assim, né os entusiastas de Bitcoin para entender como que eles o que que é que estava faltando então assim a gente é muito tem sido muito aberto assim o nosso design o Head of Design ele vai lá no Twitter e pergunta isso ou isso o que que vocês acham assim e aí agora recentemente em julho a gente falou agora a gente tem que expor para um número maior de pessoas mas na mainnet né como Bitcoin real assim que foi quando a gente fez Bitcoin a BTC Praga lá a gente fez a conferência uma federação temporária para conferências então expomos nesses três extremos assim muitas pessoas usando ao mesmo tempo e e aí agora a gente está começando a abrir para mais federações então assim a gente o último teste da gente agora está sendo com níveis extremos de necessidade de segurança então a gente está testando com um grupo que precisa que seja muito privado para se com eles funcionar com qualquer pessoa no mundo vai funcionar entendeu e aí a gente agora está abrindo para outras comunidades dessa lista de espera então inicialmente é pela lista de espera a gente está meio que puxando mas está vindo assim não quero assumir datas assim porque produto é uma coisa produção é uma coisa que pode mudar tudo mas no próximo mês provavelmente a gente vai ter uma surpresa com o protocolo que a gente está quase chegando num formato redondo que as pessoas possam criar suas próprias federações quando eu falo isso é no protocolo você pode criar sua federação independente do app né e aí com o app baseado nesse nesse melhoramento que a gente está fazendo um protocolo que entusiastas e desenvolvedores vão poder testar criando suas próprias federações a gente vai poder chegar no último nível para poder abrir para todo mundo assim como é é o que eu falo assim tem uma expectativa gigante dentro do ecossistema mas a gente prefere falhar por não entregar na hora que as pessoas querem mas entregar do jeito certo assim porque para uma pessoa testar e ver que não tem utilidade ou não confiar você perde ela para sempre assim né e custódia é uma coisa muito séria então assim é engraçado que o time todo é formado de bitcoiners é a primeira vez que eu trabalho numa empresa assim e o pessoal é muito muito conservador assim todo mundo fica se trancando assim ai meu Deus porque todo mundo sabe que não é só a gente mas é é o bitcoin que está indo para fora também assim então a gente quer ser muito sério nesse sentido assim para que realmente a adoção seja feita com responsabilidade assim eu especialmente tenho visto bitcoin sendo exposto de uma forma muito ruim pelo mundo inteiro assim sabe tipo e não é à toa que você tem essa fama que minha mãe ficou um ano falando que eu ia para cadeia porque eu trabalhava com bitcoin porque essa é a visão que as pessoas têm infelizmente do ecossistema a gente quer mudar isso assim para uma coisa positiva porque a gente já tem visto isso em outra mesmo se a gente for para a cadeia é mas é exatamente não sei se vocês têm a mesma experiência com familiares mas todo mundo olhava para mim meio enviesado quatro anos atrás era tipo assim meu o que ela está fazendo né ainda tem ainda tem então assim essa é um pouco a ideia então respondendo a pergunta waiting list mas a gente está analisando cada caso com o que a gente pode expor a comunidade o produto e o protocolo de forma que também isso possa acelerar para chegar para mais pessoas entendeu estamos esperando ansiosamente eu particularmente estou curioso para saber como seria esse como o onboarding não eu estou curioso para saber como seria como a experiência de criar uma federação que tipo de informação que o federado tem acesso como isso que o Dove falou como funciona os passos para entrar em consenso na prática que tipo de decisão eles podem tomar o que eles podem ver o que eles podem não ver isso 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 tem muita curiosidade por isso que eu estou como é o onboarding eu até imagino que vai ter Scammer criando federação e aí vai cair vai recaindo sobre o FED porque vão achar que vão baixar o app FED vão achar que o que eles estão usando é que vocês são a federação quando na verdade tem pode ser qualquer federação enfim né todas essas coisas adversárias como elas vão ser resolvidas para realmente a experiência do usuário ser positiva não ter não deixar Thrive também esse tipo de tem que pensar no mundo cripto que vai entrar o pessoal buscando exploit engenharia social caramba também utilizando essa ferramenta tem que ficar de olho aí acho que entender sei lá para mim eu estaria preocupado com isso nessas fases assim né mas deve ter mais preocupação ainda deve estar até passando do nível aqui é na verdade assim e aí é muito legal você trazer isso assim primeiro onboarding eu já a gente já está criando algo que possa ser feito para uma pessoa que não tem um alto nível de conhecimento de tecnologia que seja possível que ela só copy paste basicamente links e aí o o onboarding são basicamente quatro telas que você tem um guardião que é o líder e aí ele que coloca o gateway de lightning que você né que você vai estar conectado que a federação vai estar conectada é você cola cola o o link do seu node ou né no caso se estiver no cloud e aí depois disso que você cria o seu usuário nada mais é compartilhar a minha informação com os outros guardiões então os guardiões basicamente é um link que eu mando para você para cada um dos guardiões e os guardiões me dão um deles e aí a gente manda rodar então assim são umas quatro telas basicamente depois eu posso mandar para vocês mas isso são os guardiões né esses são os dois para criar a federação tecnicamente avançados minha 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 preocupação é mais para o como o o João né sei lá o cara que ele vai fazer um board na rua como é que vai como é que vai ser essa experiência e também para evitar essa é um pedaço da resposta para o usuário né também para o Ivan assim né que ele está entrando o que está acontecendo ali sim então assim o onboarding do dos guardiões também está sendo pensado para não ser uma pessoa que tem um nível técnico gigante assim ok e aí no nível da federação é um cara que roda um node ele tem que ter um node lightning no mínimo essa é a não necessariamente o lightning né a gente pode a ideia que por exemplo é um node bitcoin então pode ser na nuvem a gente por exemplo tem conversado com outras companhias que queiram se interessar sabe tipo se você não tem a menor ideia de onde você vai do node físico você pode escolher lá tem sei lá no google tem o do do google não da da aws ou whatever de clouds que você pode usar para rodar o node é é e aí tipo assim então basicamente você vai ter algumas opções pré pré-cta se você quiser usar essas ou você adiciona a sua o link da sua assim mas para o sujeito regular é basicamente um o onboarding dele é um QR code ou um 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 convite assim o link da federação então assim é isso e aí você escreve seu usuário e acabou essa experiência você pode ter já com o FedAlpha que está lá mas a a ideia que a gente também tem pensado muito é exatamente isso assim e aí cabe a minha área né que eu estudar de Head of Market e comunidades que é educação assim tipo a gente essa prevenção de não se junta com gente que você não conhece ou se você quer muito se juntar aí não põe seu dinheiro aí entendeu tipo assim essa experiência que eu que vem do meu mercado do mercado peer-to-peer que eu tive assim que é exatamente isso assim você tem um instrumento bom que vai ter gente boa e gente ruim usando então a ideia é tipo assim como se você ajuda as pessoas a entenderem ou a se prevenirem onde elas se metem assim mas infelizmente vai acontecer assim a gente já tá esperando porque eu vejo por exemplo gente sei lá criando federação pra sei lá pra estafar pessoas por exemplo então assim porque eu vejo isso acontecendo a gente já tá tipo trabalhando num material num peso muito forte de educação e educação local também assim a gente a meta nossa é criar tipo um grupo que a gente chama de fed order que é basicamente pessoas espalhadas pelo mundo embaixadores que vão ajudar justamente essas pessoas a poderem entrar de uma forma mais correta assim ou mais mais consciente dessas a essas federações mas é impossível assim sabe o ser humano é muito criativo pra tudo né né que a gente chama Se inscreva no canal.